Quem não conseguiu votar no primeiro turno das eleições municipais e tentou justificar pelo aplicativo e-título, teve muita dor de cabeça. A dificuldade foi em abrir o aplicativo, porque eu não estava dando essa opção para poder justificar. E a mensagem que aparecia era, tente mais tarde. O Ederaldo e muitos brasileiros que tentaram usar a ferramenta viveram situação parecida. Gustavo, por exemplo, só conseguiu no dia seguinte a votação. No dia seguinte, eu não estava conseguindo, de manhã também, quando eu fui tentar justificar, de tarde eu consegui justificar o voto. O Tribunal Superior Eleitoral explicou que a instabilidade ocorreu por causa do grande número de downloads no dia da votação. Muitos eleitores fizeram a instalação do aplicativo pela primeira vez e também pela primeira vez tentavam habilitar o aplicativo com as suas informações. Desta vez para o segundo turno, o aplicativo só poderá ser baixado até às 11h59 da noite do sábado. A medida é justamente para não ocorrer sobrecarga no sistema. Ederaldo conseguiu fazer a justificativa, mas os contratempos não pararam por aí. Agora há pouco, coisa de uns 10 minutos antes de fazer essa gravação, o aplicativo e título me mandou uma mensagem dizendo que a minha versão do aplicativo está desatualizada e eu preciso atualizar o meu aplicativo. Até agora eu ainda não tenho a resposta se a minha justificativa foi aceita ou não. Para resolver situações como estas, a Justiça Eleitoral pede que o cidadão procure o cartório de origem. O prazo para fazer a justificativa de ausência é de 60 dias após o turno de votação. A justificativa após a eleição é feita mediante requerimento encaminhado para o juiz da inscrição eleitoral do eleitor e deve ser acompanhada de comprovante do motivo pelo qual o eleitor não pôde votar. A justificativa após a eleição é feita mediante requerimento encaminhado.